O encontro político da Polialiança aconteceu na cidade de Curitibanos. Prefeitos, vices e lideranças partidárias do PSDB, PMDB e democratas de várias regiões do Estado querem fortalecer a coligação a partir das bases. A reunião é a segunda de uma série de outras ainda programadas, todas com o foco voltado para as eleições de outubro. Nós queremos a manutenção desse modelo de governo que deu certo em Santa Catarina. Então é o objetivo principal dessa reunião aqui. Que todos os partidos que fazem parte dessa amarração é que estejam adequados e que estejam otimizados com o único propósito, ou seja, de ter um projeto de governo adequado que seja vencedor e é isso que nós queremos. Mas a aliança enfrenta um problema. É que os três partidos têm quatro pré-candidatos ao governo do Estado e precisam resolver o impasse até o final de março. O DEM já tem o Raimundo, o PSDB tem o Pavan e o PMDB vai ser uma disputa entre o Eduardo e o Dário. Na verdade nós temos um problema que apareceu de última hora, porque o PMDB tem dois pré-candidatos e esse é o grande problema. E por outro lado, a oposição tem seus candidatos bem definidos e nós estamos perdendo tempo com isso.